Outra doida é quem duvidar, viu? Eu eleito sendo prefeito de Teófilo Otônia, só sobre o meu comando eu terei um grupo de extermínio. Pode ter certeza disso. Só pra exterminar pilantras, colarinhos, brancos, safados, corruptos. E ai daquilo que duvidar de mim, meu amigo. Além de eu fuzilar, eu mando matar também. Pode ter certeza disso. Eu não tenho blá blá blá, não. Não, serei prefeito dessa cidade pra fazer ela sair do lixo que é. Que Teófilo Otônia hoje é lixo. E é roubada todos os dias. Então pra corruptos só tem uma coisa. Bala na cara e cemitério. Irei consertar a cidade de Teófilo Otônia na pancada e na bala, caso seja preciso. E ai, é isso ai. Abraços de Roque Saldanha, esse simples locutor, radialista, apresentador e homem da roça. Jacaré comigo nada no seco. E macaca aprende a fazer a barba. Tá dado o recado.